A cidade de Foz do Iguaçu superou os 200 mil eleitores e com isso a cidade passa a ter a possibilidade de segundo turno nas próximas eleições. Com a marca de 200 mil eleitores superada, a corrida eleitoral entra em uma nova fase, com a possibilidade de um segundo turno eleitoral. Então é muito importante nós termos em mente que poderá haver um segundo escrutínio só se o primeiro colocado dos números de votos válidos não alcançar a marca de 50% mais um. Foz já ganhou mais uma zona eleitoral, que é a terceira da cidade para atender melhor os eleitores. E o que muda também é a disputa entre candidatos, que passa a ser mais acirrada. Nós estamos agora já vendo corridas de pessoas que estão formando agremiações, contatos políticos em torno já de novas alianças. Então essa alteração com a marca de 200 mil eleitores, ela já faz com que haja um novo olhar sobre o processo eleitoral de Foz do Iguaçu. Falando sobre as obrigações dos eleitores, é preciso de atenção. O fechamento do cadastro eleitoral ocorre somente em anos eleitorais, para que a justiça possa organizar melhor a votação, com base no número determinado de eleitores. Por esse motivo, a justiça eleitoral determina que nenhum novo requerimento de título eleitoral ou de transferência deve ser recebido 150 dias antes as eleições. Então, o prazo para regularização ou para novos títulos é o dia 8 de maio de 2024. Dá bastante ansiedade, sim, porque tudo que você vai fazer pela primeira vez dá muito nervosismo, mas nesse caso é um pouco especial porque a gente vai decidir o futuro, né, então complica um pouco mais. As eleições de 2024 são majoritárias para prefeito e vereadores. O primeiro turno do pleito será no dia 6 de outubro. A cidade que passa de 200 mil eleitores pode ter segundo turno. Esse sistema para o político é interessante, porque um político, por exemplo, fica em terceiro lugar, mas ele não está fora, porque aí ele negocia para o segundo turno. Quem é que dá mais vagas para a turma dele? Dessa forma, ele vai junto com outro candidato e ele garante o seu espaço em outro cargo, mas dentro daquela coligação.